Desde a primeira vez que eu vi você Eu te amei demais, foi paixão pra valer Como pode ser assim, me deixa bobo Tão bom contar de mim, eu tô ficando louco O que é que tu me fez, o que aconteceu Tá difícil de crer, essa menina me enlouqueceu Será que ganho sim, mas pode ser ou não Talvez enfim já entreguei meu coração Eu te quero, eu te amo, eu te espero Por você, eu vou até o fim O que eu sinto é forte, é sincero Eu faço tudo pra ter você pra mim Eu te quero, eu te amo, eu te espero Por você, eu vou até o fim O que eu sinto é forte, é sincero Eu faço tudo pra ter você pra mim Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo